Esperei muito por esse momento, foram 10 anos e você ainda falava que era só 10 anos, só 10 anos. Muitos momentos bons e felizes vivemos, você sempre soube me entender, ter paciência e eu com muita perseverança soube entender o momento certo e chegamos aqui. Tinha certeza que esse grande dia, um dia chegaria. Sei que o melhor de nossas vidas começa agora. Tinha uma olhada, não, e no corpo ele deixa, se fornecer e se fornecer. E aí 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 Eu farei de tudo Para te amar E te fazer o homem mais feliz do mundo Espero que tenha sabedoria Para me entender, me ajudar, me orientar Nos momentos difíceis que vamos enfrentar nessa nova caminhada Te amarei e te respeitarei por muitos anos Até ficarmos bem velhinhos Eu aceitando você como você é E você me aceitando como eu sou Obrigado por compartilhar esse momento lindo Diante de todos os nossos familiares e amigos Que fizeram parte da nossa história todos esses anos Te amo Te amarei Por toda a minha vida Cause you home Cause you hope Cause you hope Cause you hope Alinho O teu Deus é o meu Deus A tua família é a minha família O teu sonho são os meus sonhos E minha vida te pertence Quero te fazer feliz Te amo Teus sonhos são os meus sonhos Tua família é a minha família Teu Deus é o meu Deus Eu quero te fazer feliz Eu te amo muito Eu te amo muito Eu te amo muito Eu te amo muito Obrigado.